Essa aberta aqui, o cara vem de Quixadá, não é esse? Quem é que vem? Negão dos Teclados Negão dos Teclados, de Quixadá, vem pra cá, Negão dos Teclados Beleza, vem pra cá, cara, o cara vem de Quixadá Onde é esse? De Quixadá, de Quixadá, de Quixadá, de Quixadá, onde? É, vai do São João Vai do São João? Quixadá Vai, 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 como é a música? Zé Ramalho Zé Ramalho Cidadão Cidadão, vai Zé Ramalho Ele vai tocar Vai tocar, ele vai tocar É do Teclado, gente É show, né? Então vai ser legal Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço a todos os amigos nesse exato momento Agradecer a Oriceu, Celulares, Paizinha, Soreira, turma boa aí Todo mundo aí com a gente nesse exato momento Assistir o show que eu vou Paizinha, Soreira, turma boa aí Tá certo? Abraçar o presidente da Câmara de Horizonte, a Anão da Saúde, né? Turma boa, ligar com a gente Vai com você, Negão dos Teclados Vai Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Era quatro condução Um, duas pra ir, duas pra voltar Hoje, depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me vem um cidadão Que me diz desconfiado Tô daí, admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo está perdido Eu vou pra casa entrastecido Da vontade de viver E para aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa por cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai, vou me matricular Mas me diz o cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Esta dor doeu mais forte Porque é que eu deixei o norte E me pus a me dizer Lá seca cartigava Mas o povo que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém Pois o sino e o badalo Enchem minhas mãos de calo Lá eu trabalhei também Lá foi sim, valeu a pena Tem carmesse, tem novena E o padre me deixa entrar Foi da quem Cristo me disse Rapaz, deixe de todes Não se deixe a pedra andar Foi eu quem criou a terra E o rio que fiz a santa Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Obrigado Ligou dos teclados o branco Olha se não valeu, né? Aí é legão do queixa dá aí? Legão dos teclados, queixa dá Bora aí, eu vou pedir um jurado que seja rápido A nota, nós tem poucos minutos, tá bom? Bem rapidinho Ele nota 10 A voz é muito boa, ficou ótimo A voz, né? E essa música é tudo, né? Olha, vamos lá Milton Minha nota é 9 Minha nota aí, amigo, é 9 Ah, nota 9 Chiquinho Minha nota é 8 Nota 8 Então tá aí, rapaz Então quem vem agora? FWC